Olá, pessoas! Tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha deste lip tint, que é novidade agora da campanha do ano que vem, né? 1 de 2020, que é janeiro, fevereiro e março da Abelha Rainha, né? Neste catálogo novo aqui que veio esta semana. Eu vou colocar aqui pra vocês, é logo no início, aqui na página 5, tá? Vai estar disponível em três cores, eu já utilizei numa maquiagem aqui, eu vou até colocar o link pra vocês aqui no card, em cima. A cor que eu comprei pra testar desse lip tint é o... eu sempre esqueço a cor desse... é o vermelho da vez, que é este daqui, tá? Que é o mesmo que a moça tá usando aqui. Pode ser aplicado duas ou mais camadas, né? É a primeira vez que eu testo lip tint, tá? Nunca tinha testado, e esse aqui é uma versão bem diferente, que é em versão Rollon, são poucas as marcas que fazem Rollon, normalmente é pincelzinho, né? Ou você aplica com os dedos. Eu achei ele até bem pigmentado, tudo. O preço dele agora nessa campanha de lançamento tá R$ 7,99, e o preço normal dele vai sair por R$ 13,99. Ele possui 5ml, já usei bastante ele, tá? Porque eu gostei da textura e principalmente do gosto dele, gente, da vontade de comer. Olha que tanto que eu já usei. É mais pra comer do que pra passar. E eu achei bem interessante trazer aqui pra vocês, porque como vai ser uma novidade pra ano que vem, né? Quem já é revendedora consegue o produto antes, né? Porque ele tá no catálogo de lançamento pras revendedoras. Então eu resolvi comprar, adquirir pra testar e mostrar aqui pra vocês e dar minha opinião pra dizer o que eu achei desse produto, tá? Sou bem sincera em dizer que eu prefiro mil vezes batom, batom mate, batom cremoso, batom líquido, batom... Tudo quanto é tipo de batom. O lip tint é uma coisa, assim, que eu acho muito... Assim, é legal a proposta, é uma coisa diferente, mas ainda sou a fissurada do batom, não adianta. Eu gosto mesmo de batom, tá? Essa proposta aqui eu achei legal, interessante, as cores, achei bem, assim, fáceis de você combinar com maquiagem, com outros estilos, né? Mas sou muito fã do batom, tá? Mas eu gostei bastante dessa proposta desse lip tint, né? Então eu vou colocar pra vocês a aplicação nos lábios, como é que eu fiz, né? E aqui eu já apliquei na minha mão, ele tá quase seco, tá? Passei algumas camadas, tá? Isso aqui é a real dele, ó, da cor dele. A pigmentação dele eu achei boa, tá? Acho que fica bem interessante nos lábios também, fica, assim, bem interessante a aplicação. Só achei que o Rolon atrapalha na hora de aplicar, tá, gente? Porque ele é grande e minha boca, ela não é muito grande, ela é pequenininha, os cantos pra fazer os detalhes, pra não borrar e depois ficar tudo uma borraceira. Então, assim, eu aplico mais no centro e vou fazendo aquele movimento de empurrar um lábio contra o outro pra poder espalhar o produto. E nessa de poder espalhar, que eu vou concentrando no meio, acaba ficando sempre um lugar mais produto que o outro. Então, dá a sensação que parece que tá acumulado, que não tá bem espalhado, né? Então, eu acho que deveria ser de pincelzinho. Essa fórmula aqui, esse tipo de produto, ia ser melhor você pegar com pincelzinho e daí fazer a aplicação nos lábios. Eu acho que ia ser perfeito esse produto. Então, eu vou esperar aqui secar pra mostrar pra vocês o teste, pra ver se ele é resistente. Eu já fiz teste aplicando ele, comendo, tomando café e tudo. Ele resiste, tá bem legal, assim, como um batom normal, tá? Conforme, se você comer uma coisa mais gordurosa, ou comer algo que retire mais o produto, ele vai acabar saindo, vai ficar mais transparente. Mas, ele tem uma duração, assim, bem aceitável com lip tint, tá? Eu vou esperar aqui secar, daí eu vou mostrar pra vocês como que fica o teste da água pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. 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 Então, pessoas, voltei pra dar minhas considerações finais sobre este lip tint aqui da Abelha Rainha, tá? Vocês viram, fiz a aplicação, mostrei pra vocês com detalhes. Fiz o teste, ó, vocês viram que ficou rosadinho. A parte das camadas que eu fiz por cima, você viu que escorreu tudo, né? Mostrei pra vocês. Mas, ó, um fundinho acaba ficando, tá? Então, assim, a mesma coisa acontece quando você come, você come, o excesso sai do produto que nem como eu concentrei mais aqui, conforme eu vou comendo, vai sair esse excesso aqui, mas vai ficar ainda aquela boca coradinha, aquela boca bonitinha. Então, nesse sentido, o lip tint, ele é muito interessante pra um dia a dia, sabe? Pra você sempre manter aquela coisa mais natural, aquela boca mais coradinha, vai ficar um efeito muito bonito na sua pele. Mas, pra você que é fã, que nem eu, assim, de batom que gosta da cor mesmo aparecendo nos lábios, uma proposta que você pode estar fazendo é passando lip tint, principalmente se você gosta muito de batom vermelho, é uma dica bem legal. Você passa o lip tint, deixa secar e vem com o seu batom vermelho. Quando você for comer alguma coisa, não vai sair tanto no centro, porque vai manter essa corzinha de fundo na boca. Então, vai parecer que você ainda está com batom. Então, é uma dica bem legal que pode aguentar mais tempo o seu batom vermelho. É uma proposta bem legal pra esse tipo de ocasião, sabe? Se você é fã do vermelho, então, mais pra dia a dia, se você quer uma boquinha, assim, mais, ó, bonitinha, uma coisa mais suave, mais delicada, ele está super valendo a pena, tá, gente? Pelo preço dele, pelo tanto que ele rende, né? Ele tem um sabor maravilhoso, como eu falei, a gente come mais do que fica passando ali o produto, ele tem um sabor maravilhoso, tá? Um gostinho doce, assim, sabe? Ai, é muito bom, muito delicioso. E pra dia a dia, eu já usei várias vezes. Só a única reclamação que eu tenho com esse produto é a questão do rolão. Como eu falei pra vocês, se fosse pincel, eu acho que ia ficar perfeito, porque daí você consegue, assim, sabe, desenhar melhor os cantinhos. Eu gosto daquela coisa mais delineadinha, mais certinha, sabe? Esse daqui, ele acaba, você com medo de passar o produto, vocês viram que ele vai, se não tirar, ele vai manchar, vocês viram, né? Se você não passar certinho e antes de secar, não tirar, ele vai ficar borrado. Então, como eu falei, eu aplico mais no centro e depois vou passando pro restante, vou fazendo esse movimento contra os lábios até espalhar mais ou menos. Só que assim, ó, sempre fica mais concentrado no meio, tá? Porque eu não... eu fico meio assim de passar em tudo e depois acabar ficar meio que borrado, sabe? E é uma cor vermelha, né? Você sabe que o vermelho não é assim tão fácil de passar, né, minha gente? Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas gostei da proposta, achei legal, tá? Pra um lip tint, assim, desse tipo, dessas cores, desse preço. Eu achei que tá super aprovado, vale super a pena. Se você quer comprar pra testar, vale a pena sim. Se você gosta desse tipo de produto que é uma coisa mais natural, uma coisa mais, né? Só mais pra colorir os lábios, assim, deixar aquele aspecto mais natural, você vai amar esse produto, tá? Tá super aprovado. Só o aplicador poderia dar uma melhorada que eu acho que daí ia ficar perfeito o produto, tá? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse produto, o que vocês acharam da cor desse produto. Coloque lá nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!